Olá, aqui é Cabo Emerson do Corpo de Bombeiros e segue algumas dicas para se evitar incêndios de vegetação. Motorista, nunca jogue ponta de cigarro em locais inapropriados, principalmente nas rodovias, próximo a vegetações. A bituca, além de poluir o meio ambiente, pode provocar grandes incêndios. Também, quem mora na área rural ou gosta de acampar, evite fazer fogueiras, pois as fagulhas podem ser levadas pelo vento e espalhar as chamas. Em caso de emergência, ligue 193.